Música Ué, como eu tenho um segredinho Trancados pelo lado lá no quarto Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade Vai malvade, me bota meu saco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai, ele quer fuder Ele quer fuder Ele quer fuder 1, 2, 3, 4 Ele quer fuder 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 Se eu não tá lento, tu gosta sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tu no talento, tu gosta sim Tchau, tchau